Nis Tarana faz em mim Pernac de bosta Eu carrego Resolana Hora do show Relaxa A gente já vai cair morrendo né, mas a vida é assim, olha o cara ali ó, puto! Bota a cara Bota a cara Uma dose e segurou tudo Tá de Trogon Não é de Trogon não É Trogon, eu vi, é Trogon, quando tu morreu apareceu que tava de Trogon Como ligar o microfone? Como que eu ia fazer? Eu vou sair dessa fazenda Merda Merda Eu vou acabar com o amarelo e tu vai pegar um pra ele, vai me dar um Caramba, eu tô errando um rudo hein Tem como ligar o microfone? Eu não toque Eu não toque Daqui Fumigão Fone Ah uma outra Ai! Ah sai o pobre mate, eu vou salvar de pobre mesmo, já que eu consegui um aqui agora Um aqui ai Eita como ela dirige Eita como ela dirige Alô a boca Dirijo bem Meu deus nem tá aqui Misericórdia Hoje ali Olha aí cara Meu Deus Tá pra pensar que eu Como é que se diz? Obrigado Calma que isso... peraí uma Mac10 aqui pra tua Os recursos estão aqui. Morri, vim em Rude e morri. Ah tá! Confia, eu acho que pegaram... eu não consegui pegar não. Ah, pode ser. Dizongo, dizongo! Ah, esse é o de aca. E 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 aca. Não, tu tem Marvin, galera, eu carrego. Dois caras coi深o, que vai matar com ele e tomo! Ai tu vai falar. Tu fala como se tu nie usasse. Não, é a vingança. Tu manda usar trogonha, o mundo se virou contra tu. Isso aí da mancha. Não, isso aí da mancha. O outro não. Ah, eu poderia comprar uma chave de barracão, mas não. Eu tenho que salvar meu amigo. Ao invés de comprar uma chave de barracão. Tá vendo? Eu poderia se deixar abandonada aí e comprar uma chave de barracão, mas eu sou uma boa amiga. Agora eu vou me vingar, gente. Valeu. Eu quero, hein. Queria, mas não quero mais. Me dá, me dá, me dá tua ficha, me dá. Vou comprar a chave de barracão pra nós, me dá. Tá vendo? Eu carrego. Eu carrego. Eu carrego. Fica foda. Tem como ligar o microfone? Eu carrego. Eu carrego. Tem como ligar o microfone? Oxi, caramba. Eu tô vendo coisa. Eu confundi a loja com o caminhão. Tem como ligar o microfone? Cadê o barracão? É. Tem onde? Interactive's here. Que isso? Você lembra? Vou dar rigor aqui, viu? Quanto a coisa que a gente faz aqui, né? Ai, é docinha. Eu tenho a minha... Eu tenho a minha... Eu tenho a minha... Não. Calma aí, pai. A minha bicha... A minha espalda, pai. Meu Deus. Ele não morre, não. Tá bom. Esse cara morri. Vamos. Eu matei ele, ele ficou com o pé pra fora, ele morreu, seu otário. Vai, ele cai, ele morreu, 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 morreu. Meu Deus, tem muitos caras. Atrás. Tem a mistura preta aqui, tem a mistura negra aqui. Não, bi, solta a certeza, eu tenho certeza que tem a mistura negra, o gel, eu tenho certeza. Bota a cara. Tá travando. Tá travando muito. Bota a cara. Agora é minha vez de se vingar. Valeu. Bota na descrição aqui. Que? Aí tu bota só aqui, aí tu bota na descrição, seu pedro. Meu amigo tá me dando dedo de tronco. Meu, não, aqui não. Rapaz, eu subi um pouco. Rapaz, eu subi um pouco. Rapaz, eu subi um pouco. Ah, vingando. Ah, eu gosto na capa do vídeo. Uma boneca com a boca aberta. Igual o Reinaldinho. Pega o Reinaldinho. A vingança de... Rapaz, não, agachadinho ali. Só tomou um aneide. Não, eu queria parpar esse cara, velho. Mas eu sou do bem. Pera ali, ó. Poxa, nele vai tá de trogo. Bota a cara. Vem ver. Ai, pô. Fala de trogo. Você pegou a mira 4x, devolve, devolve. Juro pra tu, eu não peguei, eu não tenho como pegar a mira. Eu tô com arma que não usa a mira. Não mesmo. Eu tinha, vem cá. Não. Essa cara deixou a guia. Eu fiz uma armadilha, toda vez que eu vou aí eu morro, porque é sempre uma armadilha. Preciso de equipamento. Eu vou na loja roxa. Vai que tem alguma coisa legal. Cuidado. Acima, né? Fia! Agora que eu vou botar as caras. Atrae, atrae. Vim, wipeout. Que bom que eu vou botar. Valeu. Sonho, cara, como é que pode? Diz, sonho. Se eu fosse pra eu não reconova, não. Vou nem falar, se não fizer com raiva. Ela falou assim, é porque ele tá dentro. Aí, Rafael. Cala a boca. E eu tô ligando pro cartão. Minha mãe achando que eu vou soltar ela. Me ferrei, amigos e amigas. Não! Tá nem índio. Que ruim. O cara é que comeu. Ah, eu tô pulando, sonho. Amém. Ah. Eu tô jak, eu tô jogando. Eu tô jogando o cara. Vai, não é? Puto, puto. Puto. Eu tô aqui. Eu tô aqui, não, só que eu tô aqui. É isso que eu tô daqui. Não, só que eu tô aqui.